O que que é essa loja de poro? É a skin? A vende é mais parada aí de pose de herói, mas o importante dela é tu ganhar a essência ali, tá ligado? Que quando tu bater 5k de essência, tu troca pra uma skin brabíssima. Ah, você tem que comprar baú de poro? Isso, baúzinho de poro. Só dá pra comprar um, nem comprar agora. Bônus de cisco azul, fácil. Guarda o blue, criatura. Guarda o blue, mano, o Cork não sabe guardar blue, velho. Mano, tia alfinete na cabeça do reggae. Demar, hoje. Cara, tem um corte contra unha. Que isso? Que isso? Eu vou fazer o seguinte, então. Já que a galera tá falando que vai ficar no ML e que geral quer aprender... Opa, então ainda vai jogar... No ML não, ficar aqui no adrift, então ainda vai jogar o adrift? Tanto faz. Então vamos, vou pegar uns heróizinhos aí que eu ainda não testei. A gente joga pra rir, não é? Classicon. Não, pô. Eu falei aqui, galera. E aí, o que vocês querem? Galera que manda. Eles falaram pra ficar no adrift, pô. Pra mim, eu juro pra vocês. Por mim, eu startava um lowzinho, um ML agora. Beleza, não tem um ar de aqui, hein? Mano, fazia tempo que eu não jogava quatro partidas de falso. Uma partida de quê? De lowzinho em seguida. Pô, mas o jogo é maneirinho. Tipo assim, as primeiras partidas assustam, tá ligado? Tu olha pra parada e fala, eita. Não, o jogo é legal, só que, mano, jogar sozinho é chato. É. Jogar sozinho é muito chato. Essa é que é a parada do jogo, velho. Porcão aí. Aí eu não posso dar um follow-up não, amigão. Ataque neste campeão. Reveloar. Eu sou um jungle que tem que pegar a visão do ordem da jungle. Tem que controlar o mapa, velho. Não é sair matando igual um maluco na lane, que isso aí não dá nada não, velho. Estão atacando a torre de mim. Ah, mano, olha esse cabo. Darius tá com a lane ganha, velho. Mas eu vou dar uma passada lá assim mesmo. Vai, Darius. Mata. De nada. Cuidado, pão. Ah, vai aí, ó. Eu tive que gastar um flash ali. Esse é meu. Demacia. Até a morte. Opa, um jogar esse aqui é chato sozinho, velho. Uma retribuição justa. Na moral, rute a ouro aí, porra. Quem se atreve a desafiar minha vontade. Tá sério? Tipo, tu tá indo bot aí, tu faz o quê? Tô indo bot. Só. Quantas partidas, mano? Tem pra pegar ouro, será? No mínimo, no mínimo. Mais 15. Eu adoro. Bora, dragão. Eu tô na metade do prata 2. Na metade do prata 2? É. Cara. Entade do prata 2, deixa eu ver. São 5. É, tu vai ter que jogar em umas 10 partidas. 10 ou 11 partidas, né? É, é a partida pra caramba. Nossa, virou uma fight lindamente aqui, velho. Double kill na mão do pai. Aqui na back, galera. Na back, galera. Mano, é recuar do dragão o quê, cara? Score aqui não sabe o que fala. Nami não tem nem mais ult. Essa Nami tá ali só de meme, só de meme. É você que coloca essa pedra aí pro chão? Qual pedra? Um caminho de pedra. Caminho de pedra? Um círculo de pedra. Ah, sim. Sim, é minha ult. Caminho de pedra. O Badang tá roubando? Ah, não. É diferente, pô. Não, isso aí é um círculo completo. O cara fica preso, né? É, exatamente. Isso aqui é um círculo completo que é onde você aponta, vai. O Badang se aponta pra um lado, ele vai pro outro. Pô, mano, olha o suporte que fofo. Voar alto, cuidado da de carry, mano. Na moral. É isso, se fosse na ML, ele ia... Sai daí, seu otário! Tá pegando minha vida! Sai daí! Olha a minha kill! Mano, eu errei a smite, mas eu errei a smite feiamente, hein? Afundamos o joguinho dos caras aqui, hein? Ah, flashei morto. É que ali eu pulei, tipo, pra tomar todo o engage, tá ligado? Porque eles gastando tudo em mim, eu conseguia sair. Mas eu pensei errado. Uma retribuição justa! Aliado e eliminado! Por meu pai, o rei! O Zilong tá diferente. O Zilong tá diferente. Como assim? Ah, mano, eu vim sozinho, velho! Mano, eu dei o sinal pra gente atacar o maluco. Eu ia daivar, o cara me recua, mano. Agora sai. Ah, mano... Eu roubei mesmo. Não sou otário. Pô, cara, eu dei o sinal que a gente ia daivar, velho. Os caras recuaram, mano. Nossa! Acho que vai dar muito ruim aqui no bot, velho. Ah, como é mais simples como o time vai, ó. Quando o time vai, olha como é que funciona a parada. Olha lá, ó. Tudo uma questão de follow-up. O Baxia aí tá doente, mano. Ele deu com o caminho azul. Ai, caralho, mano. Não, eu não vi isso, não. É, como são? Salve, Ian! Mano, eu não vi isso, não. Galera, vocês ouviram isso, velho. O Baxia tá doente, ele deu-te um caminho azul. O pior é que ele é veneno mesmo. O bagulho que ele taca é veneno. Não vai ter follow-up. Ainda bem que não teve follow-up. Prende meio-mundo ali, é isso. Esse é o batata. No, corcão. Nossa, não vi. Hum, mal, escorce. Foi só pra salvar. Relaxa. Hum, já tô comendo a volta em todo mundo aqui. Pronto, já postei um monte. Aí tá ruim, mano. Nossa, aí tá muito ruim. Não vou rolar destruída. Hã? Móis solicitários, velho. Agora a gente ataca o D'Armor. Agora a gente ataca o D'Armor. Uma retribuição. é a jeans em jeans e aí e aí e aí Hum, não deu tempo de sair, pô, galera Só da GG Não pegamos não, ali a luta foi só pra chamar os caras pra gente brigar Ah, mas tá bom, tá bom, só da GG Agora tu viu uma diferença, pão, na TF do Baron? No ML a TF, entrou, explodiu, acabou Ali a TF, a gente entra, sai, troca, foca, vai, recua, vai A TF é mais longa A GG É muita Até que enfim, né, se eu subir, ganhou Ô, pão, eu já cheguei no Platina 2, pão Eu sei, mas tipo assim, tá com a Zerna ultimamente Não é nada, é criação de conteúdo Se eu ficar só pegando o Jungle, se eu ficar só pegando o Jarvan Se eu ficar pegando o Shyvana Aí dá pra subir, mano O problema é esse, eu não consigo ficar jogando com o mesmo herói Música 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 Música